O ovo é do tamanho da palma da mão de um adulto. Veja como ele se destaca no meio de outros ovos normais. Em uma semana, a galinha já botou três iguais a esse. Quando o seu Vicente e Dona Elza encontraram o primeiro, imaginaram que havia duas ou três gemas dentro dele. Mas ao abri-lo, veio a surpresa. Apresentamos então, dentro desse ovo grande, um ovo propriamente dito e o outro normal que estava dentro dele. Uma anomalia que nós nunca havíamos visto em nosso galinheiro e nossa criação de galinha. É isso mesmo que você viu. Dentro do ovo gigante, clara, gema e outro ovo. E esse menor também é perfeito. Para os mais curiosos, a galinha que bota o ovo gigante é uma galinha normal do tipo carijó. O vídeo foi postado na internet no início da noite deste domingo e já tem quase oito mil visualizações. Uma curiosidade que vem levantando várias hipóteses. Qual será a próxima inovação dessa galinha dos ovos gigantes de venda nova, hein? Será que vem ovos de ouro por aí? Sorte dos donos dela.